São muitas manobras bem difíceis de fazer. Tem que ter prática, treino, controlar o nervosismo e não desistir. Tem atleta que faz a mesma manobra muitas vezes até acertar. A Lara tem 10 anos e começou a levar a sério o esporte depois que a Raíssa Leal foi campeã do Mundial de Skate. A Raíssa ganhou, me motivou bastante e eu comecei a andar, eu gostei, eu fui treinando e aí estou aqui. O que o skate significa para você, esse esporte? O skate é muito importante na minha vida por conta que ele me ajudou bastante, por conta que ele me fez criar mais amizades, praticamente é perfeito. Quero muito entrar na final, é assim, muito importante para mim por conta que vai me ajudar e aí vamos que vamos. Ela foi para a pista da Poticabana para fazer parte do Campeonato Piauiense de Skate, que reuniu atletas do Maranhão e Piauí. Isso porque é uma competição classificatória para o Campeonato Brasileiro de Skate deste ano. São 88 atletas fazendo manobras radicais aqui em apenas 45 segundos. São seis categorias e cada uma delas vão ser selecionados três atletas para que eles participem do Brasileiro de Skate em Cascavel, no Paraná, em novembro. Hoje, além de estar sendo uma festa do skate piauiense, convidamos o Maranhão. Temos mais de 25 inscritos do Maranhão. No total está sendo, em média, 90 inscritos de todas as categorias. Então, hoje a gente está aqui para celebrar realmente o skate, a união, a diversão. E, acima disso, também a questão da competição. Que muitos vêm, se dedicam, treinam o ano todo para ter essa oportunidade de estar mostrando o que sabe, o que aprendeu, em 45 segundos ou em cinco manobras, que é o formato do evento. Mas, enfim, o importante é que a gente está realizando um evento grande, um evento correto, homologado pela CBSK, dentro dos critérios dos regulamentos. E é isso que importa. Esse intercâmbio que se faz entre os estados só tem a elevar o nível. Porque quanto mais pessoas estiverem inserçando essas competições, principalmente do skate, juntando as federações, principalmente no cenário nordestino, nós temos como atrair diversos fenômenos, sair diversos atletas com diversos potenciais. Então, a partir desse momento que você tem atletas de grande nível, é importante estar do lado. Porque você aprende dessa forma. Muitos brindes foram organizados para todos os participantes. Essa é uma forma de dar apoio aos atletas. O Franco veio do Rio de Janeiro para distribuir prêmios e ser o olheiro de atletas que precisam de patrocínio. Porque tenho a maior satisfação estar aqui no estado do Piauí e poder ajudar a realizar o evento junto com a Humana Skate Shop, trazendo a premiação do evento, trazendo marcas do sudeste e do sul para cá para o nordeste, para poder também serem referência aqui no estado. Na premiação a gente trouxe aí shape, truque, roda, rolamento, boné, camisa. E ao mesmo tempo eu faço aquela questão de olheiro, né? Se tiver um atleta aqui de alto nível, que não tem um patrocínio, que não tem alguém por detrás, está aí o Franco aí para poder levar esse jovem nas marcas e falar, ó, lá no Piauí tem skatistas bons e eles precisam ser vistos. O skate vai muito mais além do que uma simples descontração ou brincadeira. Ele faz parte da vida de muitos jovens que são atletas, como o João Vitor, que pratica há 12 anos e veio para ser campeão. Eu estou treinando o máximo possível para que isso aconteça, né? Ultimamente eu estou me dedicando mais, eu estou praticando o esporte já praticamente quase todo dia. Eu dou uma pausa de duas vezes, um descanso duas vezes por semana, o resto da semana eu estou de um ano.